Então vamos entrar na famosa capabilidade do processo, muitos autores chamam de capacidade do processo, mas o termo seria capability, porque na verdade ela é uma, ela não é só capacidade, embora a tradução do dicionário direta fosse capacidade, ela é capacidade porque ela é capacidade de repetibilidade, ela é capacidade de conseguir manter uma medida dentro daqueles limites que a gente conversa tanto, ou seja, manter um range de variabilidade aceitável. Então é capacidade de processo. Você disse que o processo é capaz, mas na hora de gerar o índice a gente disse que é um índice de capabilidade do processo. Ambos estão corretos. Na verdade ele corrobora com muito do que eu falei lá atrás para vocês. Então a capabilidade do processo é a comparação entre o VOP, Vice of Process, e o VOC, Vice of Client, ou Customer. Então, é essa relação da voz do processo com a voz do cliente. Na verdade é a famosa casa da qualidade, né? Por quê? Porque você tem lá a determinação do teu processo a partir da definição de especificações do seu cliente, né? Desenho do seu processo arredondado de acordo com as especificações do seu cliente. Então, nesse caso, desde que a largura do histograma, VOP, né? A largura, o range do processo esteja melhor que a lacuna entre os limites da especificação do cliente, então o processo será capaz de entregar dentro das especificações. É bem isso, tá? Isso é capacidade do processo. Bom, tem um autor famoso aí que ele diz o seguinte, ó, tem três questões básicas que eu tenho que responder. Primeiro, o processo está estável? Por quê? Porque se o processo não estiver estável, esquece o resto. Não vamos nem pensar em medir variabilidade, em medir se ele está centrado ou descentrado ou descentralizado. Não adianta ficar medindo se ele não tem, se ele não garante a medição. Então, o impacto da instabilidade aí é muito grande, né? Não faz sentido falar sobre capacidade do sistema quando esse sistema é instável, porque é totalmente imprevisível. Então, o processo deve estar sob controle estatístico, pois então, e somente então, ele possui capacidade definível. E aí a gente calcula essa capacidade. Então, vem essas... Se repetem essas três questões, né? Três perguntas a serem feitas nesta ordem, nessa sequência, na verdade. Então, o doutor Hans Baharia afirmou que essas três questões poderiam identificar três conjuntos únicos de causas. O processo está estável? Como é que eu sei se o processo está estável? Carta de controle neles, certo? Está dentro dos limites, está tudo atuando direitinho, se porventura está mostrando alguma tendência, o de dispersão está mostrando consistência, ótimo. Então, eu tenho um processo sob controle. A partir daí, eu posso buscar entender qual é a minha variação no processo. E para isso, então, eu calculo a capabilidade do processo, o famoso CP, que é aquilo de... O range está dentro dos limites, né? Especificação. E a capabilidade do processo centrado. Além dele estar... De ele ser menor, mais apertado, que o limite, ele tem que estar dentro, ele não pode estar deslocado, né? Porque senão ele vai matar a peça, vai cair fora dos limites de especificação. Essa é a capabilidade de processo centrado. Aí chegamos nesse cálculozinho. Variação especificada, né? Ou variação tolerada pela variação inerente do processo. Então, eu pego os limites de especificação do desenho, do projeto, ou de especificação do cliente, pego o limite superior, diminuo do limite inferior, então eu pego esse range de variação que o projeto me permite. Aí eu divido por seis vezes a variação das minhas amostras lá, naquela coleta que eu fiz, né? Na minha população. Se eu pegar aquele caso que eu fiz ali no começo, que é o mesmo caso que eu fiz para o R barra, que eu fiz agora para o S barra, eu tinha lá que era um limite de 7,125 mais ou menos 0,10. Então, um menos o outro dá 0,20. Dividido por seis vezes o 0,0018, que era o meu desvio padrão médio. Isso me dá um valor de 1,85. Isso quer dizer que o meu processo é capaz. Acima de 1,67, meu processo sempre é capaz. Tá bom? Os números mágicos. 1,33, 1,67 e 2. Esses são os números mágicos. Um, dependendo do produto, se ele não tem uma qualificação muito exagerada, um pode ser razoável. Mas a gente já vai entender isso em minutos. Então, essa é a questão. Calculei o CP. Muito fácil de calcular o CP. E o CPK? Olha, eu preciso saber se ele está centrado. Então, é o menor valor entre... Eu preciso saber se a média que a minha amostra está dando, que a minha população dá, e no meu caso aqui é a minha amostra, se ela está acima da linha média ou se ela está abaixo da linha média. Se ela estiver acima da linha média, eu vou pegar o LSE menos ela. Se ela estiver abaixo da minha linha média, eu vou pegar essa minha média menos a especificação inferior e dividir por 3 sigma. Eu estou pegando só a metade, né? Então, é 3 sigma que eu vou dividir. O maior número possível do meu CPK é quando eu tiver o centro da minha especificação exatamente igual ao centro das amostras que eu estou produzindo. Quando os centros forem iguais, o meu CPK vai ser máximo, que vai ser igual ao CP. CP será o máximo valor que um CP pode assumir, que um CPK pode assumir, é o valor do CP. No nosso caso específico ali, a nossa média, a nominal dele, a média dele era 725. Como a nossa média deu 725.4, deu um pouquinho acima, Então, eu usei essa parcela aqui. LSE menos a minha média dividido por 3 vezes o desvio padrão. Aí me deu um CPK de 1,78, que é maravilhoso para um processo produtivo qualquer. E por que maravilhoso? Está aqui, ó. Um CP de 1,67 me garante que eu posso ter no máximo 0,5 peça por milhão de peça produzida com defeito. Que eu posso vir a ter. Não é que eu vou ter. Que eu possa vir a ter. Se eu tiver um CP acima de 2, olha só, a chance é de 0,0019 ou 0,002 PPMs, ou seja, partes por milhão de peça produzida. Então, se eu tenho um CP e CPK acima de 1,67, eu estou feito. 1,67 significa dizer que eu estou ocupando 59,8% ou 59,9% da faixa de tolerância permitida na especificação do cliente. Então, eu estou usando só 60% da faixa que ele está me permitindo. Isso tem uma garantia muito grande. Se eu estou falando de 2, eu só estou usando 50% da faixa dele. Então, a chance de eu matar uma peça aqui é quase zero. Agora, olha, caí para 1,33. Já são... A chance de ocorrer são 66 peças em cada milhão de peça produzida. aumentou. Por quê? Nesse 1,33, olha, que é essa faixa aqui, eu já estou ocupando 75% da faixa de tolerância. Então, eu estou ocupando quase tudo que o cliente está me cobrando. Agora, vamos lá. 1, nossa, eu estou falando em 2.700 ppm. 2,7 ppm. 0,8, eu estou falando em 16.400 ppm. Olha lá, eu estou usando 125%, opa, eu estou usando 125% da faixa de tolerância, ou seja, eu não garanto estar dentro da faixa de tolerância dele nunca. Quando eu estou com um CPK de 1, eu estou dizendo que é sempre, eu estou usando toda a tolerância que ele está me dando. Então, qualquer desviozinho do centro que sempre vai haver vai me gerar peça morta. essa é a relação para vocês entenderem. Então, dependendo do tipo de produto, dependendo do tipo de serviço, dependendo do que a gente está trabalhando, a gente vai considerar mais ou menos. A indústria automobilística diz o seguinte, eu preciso de um CP e CPK acima de 1,67. O ideal buscado na indústria é um CP acima de 2 e um CPK acima de 1,67. Mas existem determinados pontos da indústria, quando eu vou falar de para-chore, quando eu vou falar de elementos menos ajustáveis, que tem menor importância de ajuste ou de aperto de tolerância, aí ele diz o seguinte, se o meu CPK se o meu CP for acima de 1,67 e o meu CPK acima de 1,33, para mim está valendo, porque esses 66 que poderiam gerar problema, o cliente não vai nem sentir esse problema lá na hora de montar. esse é o CP e CPK que eu falei tanto para vocês. Quando a gente está falando da tolerância, essa tolerância que a gente está falando é de especificação, correto? Isso. Especificado por desenho e especificado pelo cliente. Eu tenho o LSC que é do meu processo, é o de controle. Eu tenho o LSE que é o limite de tolerância, é o especificado. Então, o cliente põe lá uma cota, eu quero 10 mais ou menos 0,1. Ou seja, ele aceita com 9,9 até 10,1. Esse é o limite de tolerância dele. O limite superior de tolerância dele é 10,10. O limite inferior de tolerância dele é 9,90. Vou calcular o meu processo e vou ver que o limite de controle deve estar entre 9,95 a 10,05. 10,05. O limite e o limite o limite o limite deанию o limite de tortoise o limite de route e o limite de pace e o limite de droite Legenda Adriana Zanotto